11. Existência da alma Evolução morfológica e moral A evolução morfológica prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil não sonhada e os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento e, com isso, mais lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhes a mentalização e o despreendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam, assim, na emancipação parcial por meio do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana, então, consigo, a tecidura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. E, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, com o instinto absoluto, dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe o no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Noção do direito Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo, em que se lhe encrava a moradia, e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta, para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece, assim, o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob a pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce, deste modo, para ele, a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Consciência desperta Assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância da sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto já é passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende pouco a pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bate à porta. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargurar-lhe o caminho. Percebe que seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica, e por mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abenegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não aguarda a existência circunscrita a romagem berço-túmulo por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro que lhe aguarda o invólucro anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam, exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. A larva e a criança Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o simile que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efeméridos, mostrando no começo a membrana do corpo, ainda amolecida, e conservando no tubo digestivo os remanescentes de gema da fase embrionária, para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e digestão. A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhe foram doados por manutenção endosmótica no organismo materno, para somente depois eliminar quanto lhe seja possível esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. Avançando na execução dos programas traçados para sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que garantam o aumento do corpo e conforme a espécie promove a si mesma mudança de pele, indispensável ao condicionamento de seu próprio volume. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve, tomando o alimento preciso à expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira a que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Metamorfose do inseto A larva dos insetos de transformação completa experimentam vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto. Embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois de derradeira mudança de pele é que se torna a pupa. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade até que não mais suporte a alimentação. Esvaziam-se-lhe os intestinos e paralisam-lhes os movimentos. A larva protege-se, então, no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Permanece assim, imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, incrisalidando-se e segundo a espécie em fios de seda por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando deste modo o casulo em que repousa durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Na posição de pupa, o impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática sofre essencial modificação em seu organismo, modificando o que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogenese, valendo-se dos tecidos que perduraram. A estólise que se efetua por ação dos fermentos verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de malpique, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Pela histogenese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam qual se obedecem a processo involutivo em células embrionárias fusiformes com um núcleo exclusivo ou mioblastos que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Somente, então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto integralmente renovado abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as máxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada é multicolor, é o mesmo indivíduo somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência, de larva, ninfa e inseto adulto. Istogenese espiritual Assim também, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresentar-se com a mesma forma interior, porquanto, somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, pela senectude ou pela caxia por intervenção da enfermidade é que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível demonstra gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito preparando o trabalho liberatório. Chega assim o momento em que se mobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se ao imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se neste casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes ou secreções de sua própria mente, durante um período em que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. No ciclo de cadaverização da forma somática sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que na essência correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente como histogenese espiritual. Aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A estólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que alentados em nível de degenerescência operam a mortificação dos tecidos e do ponto de vista do corpo espiritual afetam principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição com uma escassa influência sobre os sistemas nervoso e circulatório. Pela histogenese espiritual os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios voltando temporariamente quais se atendessem a processo involutivo a condição de células embrionárias multiformes que se dividem por meio de cariocinese plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual segundo o tipo imposto pela mente desencarnação do espírito apenas aí quando os acontecimentos da morte se realizam é que a criatura humana desencarna plenamente renovada em si mesma abandona o veículo carnal a que se jungia contudo muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito passa a revelar-se em novo peso específico segundo a densidade da vida mental em que se gradua dispondo de novos elementos com que atender a própria alimentação equivalentes às trompas fluido-magnéticas de sucção mesmo sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico salientando-se aliás que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas a se lhe expressarem na aura comum como radículas alongadas de essência dinâmica exteriorizando-lhe as radiações específicas trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para os outros continuação da existência metamorfoseada pois não obstante o fenômeno da desencarnação a personalidade humana continua além túmulo o estágio educativo que iniciou no berço sem perder a própria identidade somando consigo as experiências da vida carnal da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico percebemos deste modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na terra onde atende a plantação dos sentimentos palavras atitudes e ações com que se caracteriza mas também no mundo espiritual onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico pelo desdobramento do aprendizado com que em tesoura as experiências necessárias a sublime ascensão a que se destina Uberaba 5 de março de 1958 158 desdobramento 506 106 207 207 208 209